Gente, boa noite. Que Deus abençoe vocês, entendeu? Perdi, meu Deus. Que Deus abençoe vocês. Ó, vou comer esse peixe aqui, ó. Gente, não vou comer muito hoje, não, entendeu? Vou me preparar pra amanhã. Aqui hoje, comer bem pouquinho. E aí, ó. Eu vou comer ali, ó. Eu tava na rua hoje, né, gente? Fazendo as compras, né? As compras, né? E aí, cheguei, faço uma coisa, faço outra. Agora que eu vim ter tempo de jantar. Aqui é o almoço e a janta, né? Eu não almocei meio-dia. Ó, meu servidor. Eu quero que Deus abençoe. Que todo mundo tenha peixe na mesa, viu? Amanhã, ó. Com a fé em Deus, viu? Pode que seja um não, ó. Nem arroz que eu comendo. Pirãozinho aqui dentro, ó. Ó. Gente, tá uma delícia, ó. Ó, meu Deus. Eu ia espachar a minha prima e me esqueci. Quando eu passar a semana santa lá com ela, mas eu resolvi. Liga a moqueca que vem pra meus netos virem comer, né, gente? Que tá aqui ou se tá fora, se quiser vir, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Vou fazer também aqui na mesa. A mesa tá chapada aqui de coisa, ó. Pra mim começar... Agora de noite a metade, senão eu não vou dar conta. E vou desligar também o feijão ali. Tá seco.